Ele é jornalista, escritor, dramaturgo. Escreveu 17 livros, 6 deles no rosto. Vou falar com o Edir Augusto na entrevista do Programa Circuito. O papo é sobre? É sobre teatro, sobre música, sobre literatura. O seu rumo é o mais recente lançamento, que é esse, o Cica. Acho que vai ser muito bom, vocês vão gostar. Tudo isso e muito mais no Programa Circuito, quinta-feira, 10h30 da noite. Na TV e no Portal Futura. Até mais!